Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Palma, palma, palma Ora, palma, palma, palma Ora, palma, palma Ora, roda, 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 caranguejo, ver se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ver se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ver se é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe, yeah! Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau Tchau, tchau.